Música Música Estes três polícias de atletas locais, transportes na direita e aparelho no outro lado Música Música Acho que é um orgulho ter aqui a prancha no farol, era uma coisa que já esperávamos há algum tempo e depois de termos visto tantos artistas a prancha, assinávamos sempre em que o bodyboard da Nazaré fosse aqui representado e finalmente conseguimos e estou muito feliz com isso e acho que é importante dar aqui o bodyboard e darmos aqui a representar todos os bodyboards da Nazaré e é isso Então olha, é mais um momento de felicidade com o bodyboard que é o nosso desporto e feliz por estar aqui a representar não só eu, mas estar a representar todos os Nazarenes que foi todo... Só tenho aqui a prancha devido à malta toda que fiz bodyboard sempre uma vida inteira e sempre mexeu por mim e ajudou e sem vocês eu não era nada E ainda por cima aqui na entrada, é a altura certa bro, foi quando a gente ganhou os campeonatos mundiais também já merecemos esse reconhecimento aqui da praia E é fixe marcar um bocadinho a história da Praia do Norte, com os nossos nomes